E na rua 7 de setembro temos também a Cara Express pra você, uma empresa do Grupo Bicudo onde você pode ficar muito à vontade porque além de comprar procedência com qualidade e com atendimento, você também leva um excelente preço, uma ótima condição de pagamento e é claro, o pessoal aqui da loja preparou as melhores ofertas pra essa semana pra que você faça o melhor negócio portanto, anote a primeira oferta de hoje, eu tenho o Palio Celebration, 1.0 por economia no 2009 da Flex, ele é completo tem rodas em liga leve, você vai colocar na sua garagem sem entrada nenhuma em mensagem 669 eu tenho também Palio ELX 1.3, 1.2004 da Flex, direção vidros travas, rodas em liga leve, entrada bem pequenininha em mensagem 549 reais gente, agora preste bem atenção neste Siena Fire, ele é 1.0 ano 2005, tem trava e tem alarme, a entrada você negocia com o Claudir e as mensais de 579 reais apenas, também tenho pra você Volkswagen, é claro, um Gol GL 1.8, ano 96, tem vidros e tem travas 10.900, não, ainda tem um descontaço de quase mil reais, 9.990 reais Cara Express, você pode anotar o endereço, estamos na rua 7 de setembro, 499 aqui no centro de Sorocaba e o telefone pra você ligar agora, é o 1533462223, Cara Express, uma empresa do Grupo Bicudo não precisa falar mais nada, dispensa comentários, não perca tempo e vem hoje pra cá